Já sabe que o brabo tem nome? O Johnny Nossa do beat vai, que dormina na cidade porra Minha rata pra casa me leva pra cama Me soca gostoso chamar de piranha valtá pra casa me leva pra cama Me soca gostoso chamar de piranha Eu sou que é gostoso chamar de piranha Vou bolar um baseado pra gente fumar na treta Me deixa excitado só pra comer sua bolsinha Vou bolar um baseado pra gente fumar na treta Me deixa excitado só pra comer sua bolsinha Eu sou que é gostoso chamar de piranha Eu sou que é gostoso chamar de piranha Já sabe que o brabo tem nome? O Jimmy Me arranca pra casa, me leva pra cama Me soca gostoso chamar de piranha Vou bolar um baseado pra gente fumar na treta Tu me deixa excitado só pra comer sua bolsinha Vou bolar um baseado pra gente fumar na treta Tu me deixa excitado só pra comer sua bolsinha Eu sou que é gostoso chamar de piranha Mas olha o beat, vai! Que domina na cidade, porra! Já sabe que o brabo tem nome? O Johnny Já sabe que o brabo tem nome? O Johnny Mostra do beat, vai! Que domina na cidade, porra! Fiz uma social, convidei as amiguinhas A festa tá mil graus, lança loló e balunha Fiz uma social, convidei as amiguinhas A festa tá mil graus, lança loló e balunha Aquecimento das maravilha, que as menina gosta beça Fica de 4 활 no joelho, pode brincar de escorreca Aquecimento das maravilha, que as menina gosta beça Fica de 4 활 no no joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima gostoso, ela vem vem em mim-paireca Ela monta por cima gostoso Ela vem, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Alisson, CDS, BBB, tem certeza Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Vem nimi, vem nimi, perereca Pode contar com as suas colegas Já sabe que o brabo tem nome? O Johnny Fiz uma social, convidei as amiguinhas A festa tá mil graus, lança loló e balinha Fiz uma social, convidei as amiguinhas A festa tá mil graus, lança loló e balinha Aquecimento das maravilhas, que as menina gostam dessa Fica de quatro no joelho, pode brincar de escorreca Aquecimento das maravilhas, que as menina gostam dessa Fica de quatro no joelho, pode brincar de escorreca Ela monta por cima, gostoso Ela vem, vem nimi, perereca Ela monta pra cima gostoso Ela vem, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Pode montar com as suas colegas Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Vem em mim, vem em mim, perereca Pode montar com as suas colegas Nossa do vídeo vai, que domina na cidade, porra Já sabe que o brabo tem nome? O Johnny Gosta do beat, vai! Que domina na cidade, porra! Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Taca, 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 taca Xota no ladrão Taca, 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 taca Xota no ladrão Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Taca, 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 taca Xota no ladrão Taca, 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 taca Xota no ladrão Novinha trinada Pega logo a visão Novinha trinada Pega logo a visão Taca, 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 taca Xota nos ladrão Vai, taca, 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 taca Já sabe que o brabo tem nome O Jimmy Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Na vinha do peitim durinho Pega, pega a visão Novinha treinada, pega logo a visão Mas cuidado big vai, que domina na cidade porra Já sabe que o brabo tem nome, o Johnny Mostra no vídeo, vai, que domina na cidade, porra Novinha saliente, cê que quer ficar comigo Me liga toda hora pra sentar pros envolvidos Novinha saliente, cê que quer ficar comigo Me liga toda hora pra sentar pros envolvidos Eu vou sentando mais Quico de costas e olho pra trás Você se cita e até pede mais Mulher gostosa sabe o que faz Eu vou sentando mais Quico de costas e olho pra trás Você se cita e até pede mais Mulher gostosa sabe o que faz Novinha saliente, cê que quer ficar comigo Me liga toda hora pra sentar pros envolvidos Novinha saliente, cê que quer ficar comigo Me liga toda hora pra sentar pros envolvidos Eu vou sentando mais Quico de costas e olho pra trás Você se cita e até pede mais Mulher gostosa sabe o que faz Eu vou sentando mais Eu vou sentando mais Quico de costas e olho pra trás Você se cita e até pede mais Você se cita e até pede mais Mulher gostosa sabe o que faz Eu vou sentando mais Obrigado.